Fala galera, bom dia galera, bom dia para quem for chegando, se inscreva no canal, hoje eu estou em uma missão, uma missão que me cabe, me cabe porque eu também tomo de conta de Francisco né, buscar um enfermeiro aqui em Niaty para dar a injeção de Francisco, vamos tentar dar a injeção de Francisco cara, olha a missão que vem me cabe aqui ó, você está doido menino, buscar a irmã de Socorro, tem a amiga Dedé, estou nessa luta aí, vamos tentar dar a injeção no cara lambida cara, show? Aqui a chegada de Niaty ó, escutando Paulo de Melo ainda aí é que é bom, Paulo de Melo e Beto Viola, Dois grandes amigos, dois cabos testados e aprovados As rupilhas, flores, desplando o chão E os ipês Estão lindos da minha dama O meu anchinho fica bem no pedacinho No fim do dia, me banho na cachoeira Ouço cantado, sabe a laranjinha E a passarada, se ajeitando pra dormir O paraíso desse mundo é mesmo aqui Meu rancho é simples, mas sem eu felicidade De vez em quando eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimo no meu fogão É uma árvore que morreu danado Meu coração fica uma brasa acesa Pra replantar mais uma árvore no sertão Que infiltra o ar que alimenta Fala, Pio! Da fumaça venenosa que o progresso está gerando Meu santuário aos poucos vai se acabando Vai a floresta e fica a dor no coração Cara, essa música de Paulo de Mello é incrível demais, mano É show de bola O homem tá inspirado Quando o caba vem inventar um modão desse O caba tá inspirado demais, mano Meu ranchinho abençoado Escondido da maldade Minha família Eu quem dou é educação Desde cedinho aprendi a lei do meu sertão E o predador vacilou vira um aprendo PEDADOR DE MENINHO Um dia é da caça O outro é do caçador Sobrevivente manifesta o seu louvor E ter mais essa chance concebida Fauna e flora agradecem pela vida Abre a garganta no canto com o Criador No meu sertão No meu sertão é dia e noite de louvor Seja louvada a natureza e o Criador Meu Deus do céu Essa música é incrível, cara Eu vou na cidade Buscar o gás pra queimar no lampião E o combustível que eu queimou no meu fogão É uma árvore que morreu na natureza Meu coração fica um abraço Pra replantar mais uma árvore No sertão No sertão Cara Obrigado, Paulo de Mello Por você ter inventado essa moda, cara Obrigado, moço Você é incrível Você é o cara E Beto Viola Que show Foi essa parceira incrível com ele, cara Tô chegando aqui já Perto da casa de socorro já Da casa da mãe de socorro, né? Bicho, até a dona lindaura vai vir, galera Olha a dona lindaura 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 Então o povo vai aceitar Pra se procurar no vídeo Socorro, tá toda bonita O sobrinho de socorro Dona lindaura E tá toda bonita Tudo bom, dona lindaura? Você tá bem? Eita, mulher arrumada Dona dedé, essa daqui, é? Essa dali E dedé nova Que só a fera Como é que pegou o Isaías? Sim Ela que Quando minha mãe teve Isaías Aí mãe disse Só dedé Não tem mais não Aí dedé foi Caçou pra lá Caçou pra cá E foi o Isaías É um prazer, né? Deu ser hoje aposentado E já ter dois rapazes Que eu peguei Olha que benção É história Que faz história É história, é Dedé é história da gente também E é? Bora, bora Chega pra cá Vou fazer a vacina dele Eu vou me deslocar daqui Só pra fazer a vacina de Brasil Olha, que benção Deus quiser vai dar certo Vamos pra luta É, porque assim Eu cuidava muito dos pais dele Aí ele tem uma certa confiança Porque Como eu cuidava do pai dele Pode abrir aqui Aí ele só Quer tomar comigo Aí nós vamos lá, né Alain? Olha, vamos lá Se Deus quiser vai dar certo, mulher Eu aceitei seu convite Oxe, bom primeiro Obrigadão Se ele não quiser Eu vou pegar suas casinhas Tudo isso eu tenho que ser vacinado Dona Lidaura Toma as calcinhas dele Aí ele Eu vou tomar as calcinhas dele Porque ele não pode tomar a vacina Sim Ah, pois nós vamos lá Vamos ver se vai dar certo, cara Hoje vai dar certo Vamos pegar a da modelo Bora, do lado de cá Dona Lidaura Arrudei, mãe Do outro lado Arrudei Arrudei Cadê a mãe? Dona Lidaura não vem não É doadinho por ela Olha, socorro Deixei pra casa Lidaura Vixe, Maria Vai ser só o outro Hoje vai ser só o outro A máscara A máscara É máscara Aí Dona Lidaura rezava Para os homens pegarem Lázaro É, né? Mãe, ele falando É Dona Lidaura Dona Lidaura rezava Para eu dar proteção Para os policiais Pegarem Lázaro Esse sangue triste com as polícias Que não é nada polícia Sim E pega aquele triste Pega aquele triste É, pega aquele triste E com a polícia Não acontece nada E não vai haver nada com a polícia Aí você sai tudo feliz Sim E Deus já atendeu, né? Pô, Deus já atendeu, mãe Mas você era cruzado na mão E é? É 24 anos cruzado na mão Jesus me ouviu A polícia tinha que sair para mim Porque ela trabalhou muito Pegaram o infeliz do Lázaro A polícia está de parabéns, viu? Mas um só Para um monte de policial É sigilo de bala Lascou-se Ele é sigilo de bala Pô, né? Porque ali foi A gente viu A polícia O que ele fez com o policial Não foi morto não Porque 20 dias É o dia, viu? Pode ser Estava com uma raiva, eu acho, Alan É mesmo? Porque você está dentro Uma mata Está com medo Não, não O pai dele estava com medo Só pegaram o Lázaro Que Dona Lidaura resolve Se não, já era Não tinha pegado, não Mãe orou muito, Alan Para pegar o Lázaro Mas a mãe cortava o Lázaro Agora, Alan É saber o Lázaro e assistindo, sabe? E é? É rezando e assistindo o Lázaro, sabe? É Aí o seu corpo perguntou Mãe A senhora está ouvindo A televisão Assistindo ou está rezando? É a todos os dois Está os dois Rezando e assistindo Vim Para pegar o Lázaro, né, mãe? Para pegar o Lázaro, né? Meu Deus do céu Aí Nem fica gente achando Que nós estamos rindo Da desgraça do povo Não, estamos não Porque é o seguinte Uma pessoa dessa Que mata Não sei quantas pessoas Tem que fazer mal a ele A brota com Com outra pessoa Que atingiu É Feio um crime aí Com ela também Uma pessoa dessa aí Tem perdão com uma Não tem jeito mais não Só Deus que tem misericórdia Mas o pessoal Pessoal da terra Que não Prendesse um caba desse Quando ele escapava de novo Escapulia Fazia a mesma coisa Ia fazer a mesma aimada Não tem jeito não Tem triste Que é ruim Mãe E sem pensar O tanto de fazendeiro Está saindo dos cantos Com medo Os fazendeiros Abrindo folga do sítio Só tem o sucesso no sítio Aí quando pensa que não Aparece Não Pisa que é na família E aquela família Que ele matou Aqueles meninos novinhos Tão lindo Quantas histórias O homem não destruiu E a gente vai ter misericórdia Por causa disso Meu Deus do céu Isso aí vai ficar Só para Deus julgar Só para Deus julgar Na hora do julgamento Nós como somos cristãos Nós somos cristãos Mas somos pecadores Também né E a resta de Dona Lidaura Serviu A resta de Dona Lidaura Só pegaram por isso Foram lá para cá Deixão Ei Ô Dona Lidaura Que não é nada Para as polícias E falando mãe Reze para Francisco Tomar vacina Pronto mãe Vai aí Pega o Rosário Que a senhora tem fé Cadê o Rosário Mãe? O tecinho Pode meter o ar Para Francisco Deixar vacina O povo de Cristo O povo de Cristo Ajude que ele Que a vacina Parabéns mãe São de Cristo Com o Brasileiro Que tem as fracas E quatro Margariaçãozinha dele É O povo perguntaram Para a mãe Lá no canal Aí eu disse Mãe está Más deté Minha enfermeira E o povo O cara está bom Agora está vindo Amanhã aí É principal A veivação Dura Lidaura está forte Toda aqui está só o ouro Mãe só está o ouro Aí mais nós Depois eu vou mostrar para Francisco Daqui a pouco Vai ser só o ouro E para vocês pensam direto Cara é Dona Lidaura Quer ver Dona Lidaura Ele pediu Ele está em mais Eu Alan Está com quanto tempo Que Dona Lidaura Vem aqui para Iatí? Está com uns Está com uns quatro Cinco meses Está mais Não está mãe? É polu Mas vem em outubro Em outubro Buscaram gás Para queimar No Lampião Está com oito meses Já Oito meses Já Vixe Oito meses Caramba Eu tenho passado muito rápido A vacina já chegou Foi socorro Foi Aí ela não ligou Disse que eu pudesse levar A Dedé Que a primeira já confirmou Sim A primeira é a amiga A Dedé também Ah Hoje nós vamos ter assistência Para tentar É E hoje nós Eu e o Alan Porque ele não vai tomar Não Sem nós Nós a gente conversa Primeiro nós vamos fazer a cabeça dele em casa Para ele ficar calminho Que não dói E eu esqueci Não é formiguinha Então não sai Sim Olha Aí eu tomo Com o Dedé eu tomo Porque o Dedé aplicava vacina em mãe Não doía Porque o meu pai não retramava É O Dedé já é mestre Aí nas coisas deles A estratégia é essa Porque com os de lá não tomam não Porque eles não tomam com ninguém Da filha Eu disse que ele quer Com o Dedé E é que é arrumar Casamento com o Dedé E é Ele diz que quer Com a mãe Não Não Eu quero o Dedé Eu vou dizer assim Francisco Como é que eu vou casar com uma pessoa Que não tomou vacina Que não quer tomar vacina Você Ah não Francisco Tem que ir para casar comigo Tem que ter a vacina Vixe Maria É ele falou para casar comigo Que uma é velha Eu disse que não Francisco Uma é nova Você deve ter que falar Beleza Francisco Vamos tomar vacina Depois elas vão para o cartório Casar Então tem que fazer uma resenha Aquele cara tem que Tem que tomar Tem que tomar Meu Deus do céu Vacina é vítima E a reação Se der reação Não é 10 Não A reação Deu de socorro Reação É Mas tem a reação Às vezes tem pessoas que não tem É só assim Antes que todo mundo Não vai hora Não vai hora Não vai nada Sim Não tomei Melhorei 3 quilos E dona Lindau Teve reação Não Nada Nem tinham teve Às vezes Isso nem tem a reação É porque a gente não tem Reação nenhuma Isso já é qualquer Reaçãozinha é normal É da vacina mesmo Essa é a música Que eu sou fã dela Como é esse? Quanto? E aquele aqui tem Papia-cruz Depois é bonito Beto Viola Mas já é sério Beto Viola E já é só fã Os nossos amigos Agora Sempre foi amigo Da Fernanda É uma árvore Que morreu Mas socorro Oi, socorro Eu não sei Eu não sei Você era bonita Nem jeito Eu não sei Você era bonita Eu não tenho tempo Com eu Mãe Vai dar fé hoje No sertão Mãe É engraçado Eu já disse Que foi a máscara 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 Tudo bom, tia Máscara E tu, cara lambida Olha, ele tá sujo Não, não pode Não, tia, não deu banheiro Tudo bom Tudo bom? Ele já se sujou Fãe, tia, você trouxe eles pra fora É da onde agora? É, eu vim pra aqui É Ô, Francisco Hein? Vai comprar? Ô, Francisco Vai comprar? Ô, Francisco Olha quem tá aqui dentro Olha, é Lindaura Olha, é Lindaura Ô, ô Olha, Lindaura Tá boa, Lindaura? Ô, ô Que é essa daí, cara lambida? Nossa, com as calcinhas Comprando conta Não, tomar vacina Vixe Maria Ele pula e fica arranhando o carro O carro na vida do ciriri Bora lá galera Deus queira que dê tudo certo Galera, primeiro episódio aí Que eu vim trazendo pra vocês Fui buscar a enfermeira Dedé Amiga E também a dona Lindauro e socorro lá em Niaty Esse é o primeiro episódio da série de três Eu quero mostrar pra vocês Acompanhe a gente Quem tá torcendo pro cara lambida Tomar vacina Já deixa o like, deixa o seu comentário Se inscreve no canal E fica esperando novos episódios aí Que vai ser só o ouro Essa série eu prometo só estar ligeirinho pra vocês E vai dar tudo certo Lembrando também que a coleção de pios Tá 180 reais Frete grátis pra qualquer lugar do Brasil E tô com uma super promoção agora em canetas também Que manda por 100 reais frete grátis 8 canetas Tô mandando frete grátis pra qualquer lugar do Brasil 8 peças de caneta artesanato 100 reais frete grátis Nossa, tá incrível demais Não perde essa promoção cara Alão, não acredito nisso Não acredito não Então manda mensagem nesse WhatsApp aí E faz sua compra Que você vai ter frete grátis pra qualquer lugar do Brasil Um abraço Tamo junto E fiquem com Deus meus amigos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau